Música O cara passa por aqui Vem completar no meio Com o que eu fiz pra ter que ser o seu amor Não vai me faz enlouquecer Vem ver se nunca esquecer Não vão se levantar Vem gostar do que eu fiz pra ter que ser o seu amor E eu fiz pra ter que ser o seu amor E ela se levou Por o que eu fiz pra ter que ser Vem só pra ter que ser o seu amor E ela se levou No cor subir lá e no escopar Ela me fez o que é na casa 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 A cara pesta volta e ela te enche Ainda viu meu senhor, eles queriam passar Vem me mandando a palavra, minha solidão Oh, 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 oh Vou dar uma outra canção no Amaior, hein, Amaior Música do céu, eles amei aqui A gente teve o prazer de gravar Ela me fez o que é na casa Eu nem tenho bons amigos Você é a minha outra vitória E ela vai onde é onde estiver Ou a conta de uma vida que é na casa E a terra se me amou com o rio Faz o meu sentimento, meu Deus Eu não tenho bons amigos Eu não tenho bons amigos Ela mexe comigo O que a gente não sabe E tem bons amigos Só tem a outra vitória E ela vai onde é uma estrada E ela vai onde é uma vida que é na casa E eu tenho tido E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa E ela vai onde é uma vida que é na casa Tá parecendo um pedacizão, né? Eu não entendi, mas eu não pedi na minha mão Tá parecendo um pedacizão É o amor É o amor